E aí, Samuel, ó, é o seu irmão jogando um videogame que é um jogo online, ó, não precisa ter os jogos, não, entra na internet e tem os jogos de graça. Aí, tá jogando, tá vendo? Vocês dois podiam estar curtindo aí, ó. Mas te desejar um feliz dia das crianças, viu? Fica com Deus.